Olá gente, tudo bem com vocês? Estou de volta aqui no canal de Gore. Hoje passei pelo pessoal da maquiagem. Me deixaram linda para poder aparecer no canal para vocês, porque hoje eu passei na maquiagem, porque vamos falar de beleza. Beleza é um assunto muito em voga sempre no YouTube e na vida da gente, certo? Estão aqui as dicas de beleza que me pediram para passar no vídeo de hoje. Primeiramente, quero agradecer a todos vocês que me seguem em minhas redes sociais. Obrigado por me fazer uma influência muito influenciada e muito influenciadora na rede social do Brasil e do mundo, tá bom? Então vamos começando, estamos aqui no canal de Gore, certo? Se você gostar no final do vídeo, você deixa o seu like. Se você tiver alguma dúvida de beleza para ficar linda e maravilhosa assim como estou com esse batom cor-de-rosa hoje, esqueci de meus brincos, esqueci de meu colar. Não gostei do figurino, que é muito decotante e deixa muito coisado, tá certo? Mas tudo bem. Vamos às dicas de maquiagem. Não sei se gostaram também de meu cabelo, certo? Mas tudo bem. É o que tem para hoje. Vamos então com a primeira dica. Me perguntaram se o que eu acho da beleza. A beleza é o seguinte, ou você tem, ou você não tem. Não adianta querer mascarar uma coisa que não existe em tua cara, certo? Como é o meu caso. Eu tenho, eu tenho muita beleza. Então eu posso ostentar minha beleza por aí, assim como estou fazendo nesse vídeo agora. Não. Certo? Então grave bem esta frase que eu acabei de criar. A beleza ou você tem, ou você não tem, certo? Olha o sorriso de Horrorina. Horrorina adora falar sobre beleza. Que é uma coisa que faz parte do meu dia a dia. Eu levanto de manhã, posso estar descabelada, posso estar desarrumada. Mas mesmo assim, eu me sinto maravilhosa, certo? Vamos para a próxima. Gostaram de meu cabelo? É, então tudo bem. Me perguntaram também na rua outro dia. São três dicas de beleza nesse vídeo de hoje. Para os próximos vídeos, vai depender da pergunta de vocês. Me perguntaram, Horrorina, o que você acha de criança maquiada? Aí eu pensei, não podia falar para a pessoa a verdadeira verdade que eu sinto no meu interior. De uma criança, uma criancinha que é feia, que não nasceu com beleza porque todo mundo acha criança pequena bonita. Não é o meu caso. Se a criança é feia, eu digo que ela é feia. Que nem criança recém-nascida. Olha que coisinha linda. Mentira. Toda criança recém-nascida é igual. Só muda a cor. Se tiver cabelo, se for a cor dos olhos, que não dá para saber porque nasce com o zóio fechado. Que nem cachorrinho, gatinho, coelhinho, cobrinha, quando nasce pititico. Não, cobrinha acho que já nasce com o zólinho aberto. Mas tudo bem. Todo bichinho pititico é igual. É bonitinho algumas vezes. Mas bebê é coisadinho. Agora, criança maquiada, cai naquilo que eu já disse para vocês na dica de número um. Se ela tiver beleza para a maquiagem ressaltar a beleza dela, tudo bem. Agora, minha filha, se tua filhinha que você vai maquiar é uma verdadeirinha forminha de fazer lobisominho. Não maquie a coitadinha. Você só vai ressaltar o que ela não tem. Você só vai ressaltar o que ela tem, que é a feiura. Não deixe que sua filhinha se pareça com um espantalhinho na escola, certo? Então, criancinha maquiada, se a criança for bonitinha, assim como eu, pode maquiar à vontade. Pode passar um batom, pode passar uma sombra, pode passar um bruxo na bochecha. Pode passar o que você quiser, que ela vai continuar linda e maravilhosa. Assim como eu, com esse batom cor-de-rosa. Está vencido, mas é meu. Eu comprei, esqueci de usar, venceu um no mês 3 de 2019. Pergunte à Regina. A Regina sabe do que eu estou falando, certo? É disso que eu estou falando. Então, criança para maquiar tem que ser bonita. A maquiagem não faz milagre, minha gente. Ela disfarça a sua feiura. Muitas vezes, desculpe o que eu vou dizer, que muitas vezes eu sou muito sincera. Ela disfarça muitas caras de capeta que tem por aí. Não vou dizer aquele capeta feio, mas aquele capeta mais ou menos, certo? Aquilo que você olha para ele e dá uma olhada de novo para ver se é aquilo mesmo que tu está vendo, certo? Mas eu acredito que todos vocês que estão vendo esse vídeo são lindas e maravilhosas. Vocês homens, se quisessem maquiar também, não tem problema. Mas é a mesma coisa. Se você for feio, se você for coisado, não adianta. Não ressalte a tua feiura. Apenas ressalte a tua beleza. Gostaram de meu cabelo? Meu cabelo está coisado. Agora vamos para a última. Isso não é uma dica, não é uma pergunta. É apenas a minha opinião. Gente feia, não se sintam desse jeito, feios, certo? Olhe no espelho, visualize um Brad Pitt, visualize um Tom Cruise. Não faça que nem o meu irmão que olha no espelho e visualiza Tião Macalé, visualiza Mussum, visualiza Tony Tornado, visualiza Grandiotelo. Desse jeito ele nunca vai passar dessa fase de feiura, certo? A não ser que ele tiver dinheiro, for no médico, é negócio plástico aí e trocar de cara. Só se for. Mas gente feia, não se sintam feios, certo? Façam como a Rorina. A Rorina sempre olha no espelho e se sente linda, maravilhosa. Só que eu sou, né? Eu sou. Sinto muito se você que está vendo esse vídeo não é e se acha. Mas parabéns para você. A gente encerra aqui o vídeo, certo? Eu vou mandar um beijo especial para Junto e Misturado, Marilene Ramos, Tina Poeta. Oh! Também quero abraçar Lulu na Cozinha, Culinária de Lu Fortunato, Ana De Vito. Também Brincadeiras de Tia Mel, Sabine Sabi de sua mamãe, que eu me esqueci do teu nome, que eu me marquei aqui, tudo bem? Para Menina Cor-de-Rosa de Jaú e também para Tia Bagaceiro Mou, que de vez em quando vem no vídeo de Gori, tá? Espero que ela veja o vídeo de Rorina e deixa um comentário. Um beijo para todo mundo, para os feios, para os bonitos, para os horrorosos, para os maravilhosos. Eu volto no próximo vídeo, certo? Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!